Eu sou bom, arrastando, sem passar o horário Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Tomem na faceira, descaderem satiado Eu nasço de fita, já lançou meu olhado E agora, e agora, quero ser seu namorado Tomem na faceira, descaderem satiado Eu nasço de fita, já lançou meu olhado E agora, e agora, eu quero ser seu namorado 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 Em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Você quer ir, vamos lá? Lá tem muita morena Com a voz e tem boi pra derrubar Entrando no carro, seguindo o destino São uma cidade do interior E quando chegamos lá na nossa jada Uma linda morena já me convidou Vem a campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama Pra ver o forró, me dá ligado Vem a campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama Pra ver o forró, me dá ligado Acertando o convite da morena bela Agarrei com ele e entrei no salão Botando o pegado com o braço picado A festa do gado lá no corrozão Pra derrubar todo o trapo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar todo o trapo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que pegar a mulher no laço Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando eu te avisei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu andar parceiro Seu olhar parceiro Seu olhar parceiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Todo sonhador Se perde de amor Já não sei quem sou Então sonhar Então sonhar Me aceitou de jeito Aceitou meu peito Um tiro certeiro Deu me apaixonar Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Que me faz viver Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Seu cheiro de mato Me seduz Seu corpo me deixa ferroado Suas asas, suas penas Me endoide essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te encanto e te vejo Chego até flutuar Já perdi seus braços, neném Deixa seu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas Mesmo assim eu vou Te amar Sou barqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, sou soldado Te amar Sou barqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, sou soldado Tô ferrado, sou soldado Seu cheiro de mato Me seduz Seu corpo me deixa ferroado Suas asas, suas penas Me endoide essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Aumenta mais o meu desejo Quando te encanto e te vejo Chego até flutuar Já perdi seus braços, neném Deixa seu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas Mesmo assim eu vou Te amar Sou barqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, sou soldado Te amar Sou barqueiro ferroado Sou barqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, sou soldado Sou caubói, sou burrozeiro Sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Gosto tudo o que puder Vou pra forró maquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida Gosto tudo o que puder Vou pra forró maquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Sou caubói, sou burrozeiro Sou barqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró maquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró maquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Tchau, 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 tchau A gente vê que podia se juntar de ver A gente vê que podia se juntar de ver Comparte lá de novo o nosso sertão Pra cortar o vinho de galho da rei A gente vê que se juntar de ver Tá te banhando o burral Tomando leite mais duro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Coelho tomado Cervou Na banho de açúcar Moçada De noite um bom baião de boi Pra te deixar pra depois A gente pode se amar A gente vê que podia se juntar de ver Comparte lá de novo o nosso sertão Pra cortar o vinho de galho da rei A gente vê que podia se juntar de ver Tá te banhando o burral Tomando leite mais duro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Coelho tomado Cervou Na banho de açúcar Moçada De noite um bom baião de dois Pra te deixar pra depois A gente pode se amar De noite um bom baião de dois Pra te deixar pra depois A gente pode se amar Só vou pra vaquejar Dá pra pegar você Mas se você correr Eu vou ter que montar Mas eu a garota Cê sabe que eu vou Cê sabe que eu sou Vou ter que me montar Mais um sucesso nosso Cê sabe que eu vou Cê sabe que eu vou Ter que me montar Só vou pra vaquejada Pra pegar você Mas se você correr Eu vou ter que montar Na sua garota Cê sabe que eu vou Cê sabe que eu vou Ter que me montar Na sexta-feira Você tá toda arrumada Maquiada Até fumada Dizendo que vai sair Mas eu pergunto E você não responde nada Se for lá pra vaquejada Eu também vou ter que ir Só vou pra vaquejada Pra pegar você Mas se você correr Eu vou ter que montar Na sua garota Cê sabe que eu vou Cê sabe que eu vou Ter que me montar Só vou pra vaquejada Pra pegar você Mas se você correr Eu vou ter que montar Na sua garota Cê sabe que eu vou Cê sabe que eu vou Ter que me montar Gravando tudo Meu amigo Hélio Do Estúdio Belo Em São Domingos Se puder ter caprichado Bem menos no beijo Podia ter pegado leve Na hora de ir Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde irá O que eu tenho O que eu tenho pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E tu me adiantou Nada Cê só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se puder ter caprichado Bem menos no beijo Podia ter pegado leve Na hora de ir Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Que não tava onde irá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E tu me adiantou Nada Cê só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se inscreva no canal. E cê passa nos dourados, pegada diva aqui Pedaço de pecado, de corpo colado, vem dança comigo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar na vida em mim Você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo um beijo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo um beijo, quando te vejo acabou a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me ah, 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 ah Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me ah, 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 ah Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me ah, 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 ah Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Música Isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Música É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta seu amor Me traz de volta seu amor No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Cadinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as novinhas Tô aqui Tocando forras e com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu tô aqui Tocando forras e com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Do meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Não quero mais você Cadinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as novinhas Tô aqui Tocando forras e com suas amigas E você aí Tocando forras e com suas amigas Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu tô aqui Tocando forras e com suas amigas E você aí Tocando forras e com suas amigas Com cinquenta ligações perdidas Tocando forras e com suas amigas Eu não te quero mais Tocando forras e com suas amigas 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 Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga logo e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou, revertendo a situação Quem mandou escolher farro e paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar, cê vai beber, vai chorar Vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai ligar pra disque gelada nascimento em São Domingos Do meu amigo Fidel, esse é moral Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga logo e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou, revertendo a situação Quem mandou escolher farro e paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Dona, eu tô indo embora Não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já faz duas semanas que não corro o gado Aqui não fico mais Não troco a vida do campo, por cidade grande Ah, eu não tenho muito, mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te ame mais Dona, por favor, entenda, eu sou um banheiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, entenda, eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora É junto comigo correr vaquejada Quero admirar a lua sem interferência Conversar com gente e ter paciência E ouvir falando sem me corrigir Quero vir de madrugada das costas de gado Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui Dona, por favor, entenda, eu sou um banheiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, entenda, eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora É junto comigo correr vaquejada Dona, por favor, entenda, eu sou um banheiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, entenda, eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Que é junto comigo correr vaquejada Essa é precoce da ração em São Domingos Essa é pra você, meu patrão Ação de qualidade Quero admirar a lua sem interferência Conversar com gente e ter paciência E ouvir falando sem me corrigir Quero ouvir de madrugada Das festas ligado Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui Dona, por favor, entenda, eu sou um banheiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, entenda, eu tô indo embora Dona, por favor, entenda, eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Que é junto comigo correr vaquejada Dona, por favor, entenda, eu sou um banheiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, entenda, eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Que é junto comigo correr vaquejada Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu canto em nome de J.I.A. Utilidades do Campo em São Domingos Organização do meu compadre vel Eu nasci no pé da serra Fui criado vaqueiro Sem muita vaidade Sem muito dinheiro Sem um jeito simples Humilde e bonito Não havia tchau, 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 tchau Era o cheiro do maço E o meu esporte era a vida ligado E o meu cavalo era o carro de luxo Mas o amor Nunca deixou de ser amor E da melhor forma me pegou Me pegou Sou vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Sou vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Sou vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu nasci no pé da serra, fui criado banqueiro Sem muita vaidade, sem muito dinheiro E um jeito simples, humilde e bonito Bom, a viagem, o anjo, era o cheiro do mato E o meu esporte era a vida ligado E o meu cavalo era o carro de luxo Mas o amor nunca deixou de ser amor E da melhor forma me pegou, me pegou Sou vaqueiro do amor, vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Sou vaqueiro do amor, vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Sou vaqueiro do amor, vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Música E essa vai para todos que fazem a farmácia do povo em São Domingos Organização, Aline, Evandro, Mayara e Jonathan Música Nesse menino meu sonho era ser vaqueiro Bola no gato no chão, roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Aquele sou e serei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele que deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei da maquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele que deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei Eu sou o rei da maquejada Desde menino meu sonho era ser vaqueiro Bola no gato no chão, roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Aquele sou e serei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele que deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei da maquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele que deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei da maquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da Matejara Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da Matejara Hoje eu vou sair com a minha galera Fugi da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugi da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Se acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei 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 Eu canto em nome de Eric da Tapioca em São Domingos Esse tem qualidade Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto E dar a disciplina dos sermões que meu irmão deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E se para a série eu vou, eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, tô lá na banca errada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa, me espera O pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa, me espera Eu tô perdido na chuva de uma morena Ou chega junto pra sentir o seu perfume É minha sina, a força da natureza Mulher bonita, fraqueza do vaqueiro desse mundo É minha sina, a força da natureza Tenho a senha e a certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, tô lá na banca errada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa, me espera O pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa, me espera Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Me dá a disciplina, dois sermões que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Eu vou, eu vou, tô lá na banca errada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa, me espera O pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa, me espera Eu tô perdido na chuva de uma morena Ou chega junto pra sentir o seu perfume É minha sina e a força da natureza Mulher bonita, francesa do vaqueiro desse mundo É minha sina e a força da natureza Tenho a senha e a cerveza, vou dar conta disso Eu vou, eu vou, tô lá na banca errada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa, me espera O pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa, me espera Música Música Cheguei na vaquejada Tinha homem brigando Quando eu olhei de lá, tô uma morena me chamando Colei pertinho dela, ela montou no meu cavalo Saí contando o vento, deixei só os comentários Lá tinha fazendeiros e muitos empresários Montados de ralhos, camaro e BMW Aí um deles falou Eu nunca vi vaqueiro bom, igual esse que eu tô vendo Me disputou, mas já levou o melhor prêmio Saio com uma morena na garupa do cavalo Esse vaqueiro é novo, mas já é considerado Eu nunca vi vaqueiro bom, igual esse que eu tô vendo Me disputou, mas já levou o melhor prêmio Saio com uma morena na garupa do cavalo Esse vaqueiro é novo, mas já é considerado E essa vai pra meu empresário, negra de criança Esse é moral, esse é o cara, viu? Música Olha, cheguei na vaquejada Tinha homem brigando Quando eu olhei de lá, com uma morena me chamando Torei pertinho dela, ela montou no meu cavalo Saí contando o vento, deixei só os comentários Lá tinha fazendeiros e muitos empresários Montados de ralhos, camaro e BMW Aí um deles falou Eu nunca vi vaqueiro bom, igual esse que eu tô vendo Me disputou, mas já levou o melhor prêmio Saio com uma morena na garupa do cavalo Esse vaqueiro é novo, mas já é considerado Eu nunca vi vaqueiro bom, igual esse que eu tô vendo Me disputou, mas já levou o melhor prêmio Saio com uma morena na garupa do cavalo Esse vaqueiro é novo, mas já é considerado Quando você me toca, não arrepio a pele Suas palavras não me importam, mas me vem Eu não sou feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu for Vou ir embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu for Vou ir embora com minha ficha limpa de saudade de mim De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse curso e sair Eu não sou feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 tudo Eu não sou feliz, dois, tudo, 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 tudo muda share do assassinato de ideia Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço e sair Pra te tirar do fundo desse poço e sair